Estamos de volta e quarta-feira é dia de conhecer mais sobre música no quadro Um Toque de Classe com o professor e regente Vladimir Silva. Carl Philipp Emanuel Bar, compositor alemão, é um dos nomes mais influentes do período pré-clássico. Nascido em 1714 em Weimar, ele era o segundo filho do ilustre compositor Johann Sebastian Bach. Carl Philipp Emanuel Bar é conhecido por sua vasta produção musical, que abrangeu uma ampla gama de gêneros, incluindo sifonias, concertos, música de câmara e música vocal. Música E sua música é a expressividade emocional. Entre suas obras mais conhecidas estão as seis sinfonias Hamburg e os concertos para teclado. Suas sonatas para teclado, em particular, apresentam estruturas dramáticas e inovações harmônicas que influenciaram compositores como Haydn, Mozart e Beethoven. Música Além disso, Emmanuel Bar inovou a produção musical da sua época do ponto de vista formal, introduzindo elementos que mais tarde seriam fundamentais para o desenvolvimento do estilo clássico. Música Música A música A música de Carl Philipp Emanuel Bar foi fundamental para as transformações da música europeia do século XVIII. Sua obra pode ser degustada nas plataformas de streaming e na internet, de modo geral. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve. Música 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 Música